E fala galera, suave aqui quem fala é o Thiago Galera, saiu uma nova informação do Last Day há uma hora atrás E eu vou estar lendo pra vocês o que foi falado Beleza, eu vou resumir né, até pra não ficar um vídeo tão extenso E vamos lá Bom, primeiramente galera, ele mencionou aqui que qualquer comentário ou vídeo que seja postado sobre o Last Day Eles estão vendo né Pra tirar, absorver o máximo de coisas que vocês falam né Sobre o jogo, tanto positivo quanto negativo O aspecto negativo e o aspecto positivo, beleza? Então é bom ficar atento a isso Pra gente tá né, fazendo feedback bacana do jogo Falar os pontos fracos, os fortes também Que eles sempre estão lendo aí nas redes sociais e também no Youtube Ele falou aqui sobre a grande atualização galera Ele disse que é um processo bem complicado Porque ele vai ter que migrar os dados dos jogadores para uma nova estrutura né Ou seja, é um negócio bem demorado e complicado Porque ele tá falando que o procedimento é tecnicamente difícil né Mas vamos lá Enquanto isso galera, ele disse aqui que o resto da equipe dele Que não tá focada nesse processo de migrar as contas aí Né, pra outra estrutura nova do server Estão trabalhando né, em outras coisas que não são tão menos importantes São itens que tipo, vai ser adicionado nos jogos como Flechas, que eu achei muito interessante isso Bestas né Duas armas que são bem vindas, vão ser muito bem vindas É bem bacana, umas armas interessantes aí contra zumbis E também locais né galera Locais, novos mapas no jogo cara Estão sendo desenvolvidos Eles estão desenvolvendo a nova arma de trabalho Ou seja, a nova mesa de trabalho né galera Que é essa ilustração aqui ó Como vocês podem observar, é uma mesa nova onde você vai poder fazer as armas aí cara Dá pra ver que tem umas munições de shotgun aqui Tem martelo, umas parada doida Pode ter certeza que aqui você vai poder fazer diversos itens aqui Como eles mencionaram aqui em cima Nova arma de trabalho né galera Ou seja, nova mesa aí que vai criar diversas armas bacanas Bom galera, a gente entendeu aí Que o servidor vai ser bem complicado mesmo migrar né cara Mas vai existir essa migração, porém não é tão simples assim E eles estão trabalhando aí pra lançar coisas novas Como arcos, bestas, inimigos novos também Ele citou ali em cima Tanto zumbis e tal E vamos aguardar né galera Espero que tenham gostado da notícia Uma notícia rápida Eu quis resumir o máximo pra não ficar tão extenso Espero que tenham gostado Deixa aqui um super like Comente aí E super abraço pra vocês E fui! Tchau Tchau